Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Silva. Eu vim falar pra vocês hoje sobre compra e venda de veículos. Você vai vender ou comprar um veículo, não deixe de assistir essa aula. Vai ser muito importante pra vocês. Da onde que eu tirei essas 10 dicas? Eu tirei dessas 10 dicas com experiência. Eu, Rafael, sou professor, especialista em trânsito. Daí, sempre o aluno vem com essa mesma história triste pro meu lado. E eu vou explicar pra vocês pra que não aconteça com você. Eu tô no escritório lá, a pessoa tá com problema. E ela vai no escritório e 50% dos casos lá acontecem de que forma? A pessoa comprou um veículo e veio a ter problema com a transferência desse veículo. Ou a pessoa vendeu um veículo e tomou um monte de multa. E agora tem que pagar a multa, tem que estar com a restrição na CNH. Então, basicamente, pessoal, essa aula aqui é top. É uma aula técnica, sabe? Pra que você não erre em nada na hora de comprar um veículo, beleza? Vamos pra aula, então, pra não enrolar. CRV. CRV é o Certificado de Registro de Veículos. Ele não é de porte obrigatório. E o CRV é conhecido por vocês como recibo de compra e venda. Toda vez que você vai comprar ou vender um veículo, você precisa desse documento, tá bom? A primeira dica que eu tenho que passar pra vocês, qual que é? Consulte no sistema... Consulte a situação do veículo no sistema. O cidadão compra um veículo e depois descobre que tem débito no sistema. Você acredita numa situação dessa? Então, você, que é inocente, que não tem esse conhecimento, então, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular, vai entrar no Play Store ou iOS, vai baixar esse aplicativo aqui, que tá em azul aqui, você vai escrever lá Detran, no caso aqui no estado de São Paulo, Detran SP. Você vai baixar esse aplicativo, vai entrar nele. Vai ter lá uma série de opções, esse aplicativo é bem legal. Meus veículos, outros veículos, pontos da CNH, pedir segunda via da CNH, agenda de carros, pesquisa de peças usadas. Se você subir aqui a tela, você vai ver que tem um monte de coisa lá pra baixo, importantes também. E você vai clicar aqui logo no comecinho, outros veículos. Aí você digita a placa do veículo, aqui. E aqui embaixo você digita o Renavan do veículo. Beleza? Vai sempre ter alguns quadrados amarelos, pessoal, que é pra preservar as informações. Mas é basicamente isso. Quando tem um quadradinho amarelo, é pra que as pessoas não vejam as informações do veículo. Tá bom? E você clica ali, consultar. E vai aparecer tudo sobre o veículo. IPVA, nada consta. Multas, zero. Restrição, furto, nada consta. Tributário, nada consta. Financeira, nada consta. Situação administrativa, nada consta. Judiciário, nada consta. Guincho, nada consta. Inspeção veicular, nada consta, pessoal. Então tem que aparecer isso quando você for comprar um veículo. Primeira coisa que você vê. A pessoa faz tanta coisa e não vê isso ou deixa isso por último. Então, vai fazer negócio. Primeira coisa, verifique se está tudo certo no sistema. Beleza? Primeira dica simples pra vocês. Teve um cliente, pessoal, que me procurou. Ele comprou uma moto. A moto custava R$2.500,00 a tabela. Mas devido à condição da moto, não valia nem R$1.500,00. Tinha um monte de coisa pra fazer na moto. Ele comprou a moto. Quando ele foi transferido no Detran, pessoal, olha. Tinha IPVA. Só que IPVA é R$155,00, né? E olha o valor da multa. Ele comprou a moto, que é a tabela R$2.500,00. Ele... A moto não valia nem R$1.500,00. Comprou a moto e adquiriu uma multa de R$7.000,00. Então, só a dívida acompanha o bem. Pessoal, toda vez que alguém está com uma multa, vendesse o veículo, essa dívida assumisse. Então, o valor da multa sempre é atrelado ao veículo. Se você comprar um veículo com multa, você vai ficar responsabilizado por essa multa. Então, o Código Civil prevê essa... É isso. A dívida acompanha o bem. Beleza? Então, olha a dor de cabeça que essa pessoa se encontrou, pessoal. Tomou a multa... Comprou uma moto com multas de R$7.000,00. Olha que dor de cabeça. Então, essa dica do Rafael é valiosíssima. Não pode ter nenhuma dívida e tem que estar ali nada consta. Se tiver ali alguma multa, a pessoa tem que descontar do valor do veículo, né? Na negociação que você faz com ela ali. Ou ela tem que pagar isso daí e dar o comprovante para você. Você espera sair do sistema ali para poder fechar o negócio com a pessoa. A dica que eu tenho que passar para vocês aqui... Pessoal, se você viu um veículo que você gostou e não deu certo, pode ficar sossegado que você vai achar três veículos melhores na próxima semana, se você procurar com calma. A pessoa acha que tem que comprar o primeiro veículo que vê e vai dar cabeçada. Beleza? E toma cuidado. A pessoa chega ali... Não, você vai comprar? Se você não vai comprar, tem outra pessoa que vai comprar. Só... Então, por que não vendeu para outra pessoa, então? Então, esse é papo de vendedor. Tá? Ah, e se você não comprar, tem outra pessoa que vai comprar. Então, vende para outra pessoa. Então, você tem que ver o seu veículo certinho antes de comprar para não ter dor de cabeça. Beleza? É... Você não vai conseguir... Você foi lá, assinou o recebo de compra e venda. Né? Você assinou o que comprou, a pessoa assinou o que vendeu, o veículo é seu. Você não vai conseguir transferir esse veículo para o seu nome, pessoal, se você não pagar esses débitos. Então, resumindo. Você não vai ter o veículo que você comprou, carro ou moto que você comprou, e vai ter que pagar esse valor aí. Beleza? A segunda dica. Verifique o CRV, recibo de compra e venda. Então, o recibo de compra e venda... O que você vai verificar no recibo? Se o vendedor possui o recibo, tem pessoas que querem vender o veículo, mas não possuem o recibo. Cai fora. Cai fora. Segundo, recibo está no nome da pessoa que está fazendo o negócio com você. Você compra um veículo de alguém, dá o dinheiro para a pessoa, depois você vai ver o recibo que está no nome de outra pessoa. E aquela pessoa está enrolada, né? A pessoa que está vendendo com você. Você não sabe onde que a pessoa está, ou a pessoa vem e não quer assinar. Só dor de cabeça. Cai fora. Cai fora. Veículo alienado. Só o veículo, ele foi financiado pelo banco, e a pessoa quer vender um veículo que está financiado pelo banco. Você não vai conseguir transferir para você. Cai fora. Sabe? Você é dor de cabeça, você vai arrumar. Então, de 2011 a 2020, eu tenho visto isso acontecer muito, pessoal. A pessoa comprar um veículo e não conseguir transferir para o nome dela. Você perdeu o dinheiro. Você está com uma dor de cabeça. Para que dor de cabeça? Ah, eu vou procurar advogado, pessoal. Esquece advogado, pessoal. Advogado é um profissional qualificado, que vai te ajudar, mas numa enrascada, quando você está num problema. Agora, você vai querer entrar numa enrascada para ter que pagar um advogado? É mais fácil não ter problema, só. Não precisar de advogado para nada. Entendeu? Então, advogado é um profissional que pode te ajudar, mas você vai ter que ter dor de cabeça. Vai ter que gastar mais dinheiro com ele ainda. Então, o negócio é você comprar um veículo e não ter que procurar ninguém para te ajudar. Você mesmo ter conhecimento para fazer essa compra sem prejuízo. Então, não pode estar escrito ali embaixo do veículo que está alienado. Vem ali, veículo alienado pelo banco e tal. Beleza? Então, pode estar. O recibo tem que estar em branco o nome da pessoa que está vendendo, pessoal. Às vezes, você vai comprar um veículo e o recibo já está datado no nome de outra pessoa. Doa, cai fora, pessoal. É B.O., é B.O., dor de cabeça, dor de cabeça. Não faça isso. Então, a pessoa tem que passar na vistoria de novo, pegar o recibo em branco no nome dela, né? Para depois transferir. Então, não deu certo esse veículo. Pode ser certeza que você vai achar três melhor ali, dez melhor. Então, esquece, pessoal. Essa dica aqui é para você não ter dor de cabeça. Beleza? Então, tem que cair em branco essa parte aqui. Para você poder assinar que comprou, a pessoa assinar que vendeu. Depois eu vou falar desse preenchimento para vocês, tá bom? A terceira dica que eu tenho para passar para vocês. Leve o veículo ao mecânico. Fala, mas o que tem a ver? Pessoal, eu estou passando aqui para vocês dez dicas antes de comprar ou vender um veículo. Então, você compra um veículo e o veículo é uma bomba relógio. E o mecânico foi lá, puxou aqui, ajustou aqui, segurou ali, né? Então, deixou ali o veículo maquiado. A pessoa vendeu para você. Depois de um mês, o veículo explode em sua mão. Começa a apresentar problemas. Você começa a gastar com isso. Então, a dica do Rafael é leve o veículo no mecânico. E outra dica que eu tenho para passar para vocês.